Bom dia, bom dia gente, bom dia. Rapaz, eu não posso ficar distante de vocês porque eu fico com muita saudade. Um dia só, né? Eu fiquei sexta-feira ausente e com muita saudade. E lá em Imperatriz, né? Trabalhando. No final da tarde fui dar aquela velha caminhada ali pela Bernardo Saião, pela Avenida, excelente Avenida Bernardo Saião, ali em Imperatriz. Rapaz, eu me deparo com um jaca, rapaz, olhando pra mim. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e disse, olha, fica na tua aí que eu fico na minha aqui. Aí eu passei, mas tava lá o jaca, um jaca. O jaca é o famoso jacaré, né? O famoso jacaré. Olhando pra mim, mas eu olhei pra ele também. Eu olhei pra ele e disse, não venha não, fique aí, fique aí que eu fico aqui. Não venha, não venha, não venha. Deixa eu buscar aqui que é pra eu mostrar pra ele. Eu gosto de dividir minhas coisas com meus amigos, com os meus amigos. Gosto de dividir. Olha aqui, voador, na Avenida aqui. Eu andando na Avenida Bernardo Saião. Tá aí, você tá vendo? Aí, deixa eu voltar a imagem aqui, deixa eu voltar aqui. Eu andando na Avenida Bernardo Saião. Aí comecei a mostrar aí, né, a Avenida. Aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo ali? Um jaca, rapaz, ali, ó. Mas ele tava quietinho, tranquilo, não mexeu, não mexeu comigo. Você tá vendo aí o jaca? Olha aí, rapaz. Quietinho, tranquilo. Tranquilo. A Avenida Bernardo Saião. A Avenida Bernardo Saião. A Avenida Bernardo Saião. Lá em Peratriz, uma bela avenida. Isso aqui é lá na área dos 50 bis. E uma área muito organizada, muito bonita. Muito, muito, bonita. Parabéns ao Exército Brasileiro. Muito parabéns, parabéns aí aos militares lá dos 50 bis. Uma área maravilhosa. Área de preservação, inclusive. O jaca tava lá na área de preservação. Essa área que eu mostrei aqui, fechada, é a área do quartel dos 50 bis. Vamos fazer nossa oração? Vamos rezar o nosso Pai Nosso hoje. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, ó Deus. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Mas livrai-nos do mal. Amém, livrai-nos de todos os males. Senhor, nesse momento, nesse momento que a gente clama aqui pelo teu nome. Senhor, leva cura, leva sabedoria, leva discernimento, leva paz. Leva harmonia aos lares que estão nesse instante sintonizando aqui a TV Difusora. Ó Senhor, que nós sejamos aqui veículos de comunicação que propague, que leva o teu nome santo às casas, aos corações aflitos, aos corações que precisam de ti. Ó meu Deus, traz cura, Senhor. Traz sabedoria, traz mansidão. Senhor, a gente depende de ti sem tua presença. Não somos absolutamente nada. Nada, nada. Que nós nos ajoelhemos, nos debruçamos em teu altar, Senhor. Porque só tu pode fazer algo em nossas vidas. Que assim seja, diga amém, amém. Amém, receba cura na sua vida. Receba salvação. Receba Jesus Cristo no seu coração. Amém. Que assim seja, no nome eterno e sagrado. E que para sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022. E nós já estamos, já estamos no ar com o nosso Bandeira 2. E nesta edição de hoje, você vai ver que uma briga entre jovem e idoso quase termina numa tragédia aqui na cidade de São Mateus. Aqui na nossa vizinha cidade de São Mateus. Você vai ver também, homem suspeito de feminicídio é preso na cidade de Colinas. Após mais de 20 horas de busca pelo suspeito, ele acabou se entregando para a polícia. E com ele foi encontrado um calibre .38, 38, carregado. 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 Já, já você tem essas informações aqui no nosso Bandeira 2. Vamos girar com os nossos repórteres. Vamos lá. Vamos trazer nosso menino aqui, Bial Mendes, Análio Júnior e repórter polícia. Eu começo com o Bial, que traz as informações do fim de semana aqui da nossa região metropolitana e parte do interior do estado. Meu competente companheiro Bial Mendes, bom dia, parceiro. Muito obrigado por sexta-feira, tá? Esteve aqui à frente do Bandeira 2. Tamo junto, tamo junto. Bom dia, Júnior. Bom dia, Análio. Bom dia, polícia. Isso aqui é assalto para todo lado, viu, Júnior? Assalto pela manhã, pela tarde e também pela noite. Os bandidos estão soltos por aí, praticando crimes. Já, já vou falar de uma prisão que aconteceu aqui no município de São José de Ribamar, a região metropolitana de São Luís, de um homem acusado de estuprar a ex-companeira, a ex-esposa no estado do Piauí. O crime foi no mês passado. Ele fugiu, foi localizado, foi encontrado aqui em São José de Ribamar. E é já que eu volto com os detalhes. Muito bem, vamos agora falar com o nosso querido amigo Análio Júnior, em Imperatriz, que neste final de semana esteve no Poço Azul. Fala, Análio. Bom dia. Bom dia, meu amigo Júlio Albuquerque. Bom dia a todos acompanhando o programa Bandeira 2 Polícia. Meu amigo Bial, pois é, Poço Azul, lugar lindo. Recomendo a todos a frequentar, porque é paradisíaco e é uma obra de Deus. Bom, a gente vai trazer informações sobre um homicídio que aconteceu em 2020, aqui no bairro Bacuri, em Imperatriz, onde a mulher tirou a vida do próprio companheiro, enquanto ele tirava o cochilo. Olha só essa situação, você vai acompanhar daqui a pouquinho. Só agora ela veio ser presa, ela estava foragida. A gente vai entrar em detalhes de como a polícia conseguiu prender essa mulher que deu um trabalho para poder encontrar ela. A gente vai também trazer um caso revoltante, onde um jovem que tem problemas, né, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, ele se encontrava amarrado na frente da sua casa. Ele tem problemas de saúde, a gente vai entrar em detalhes também já já sobre essa situação. E uma mulher que ficou revoltada com o seu marido, porque ele teria, segundo ela, agredido o enteado dele, né, teria agredido o enteado dele por conta de um carregador. No início ela disse que não queria nada com ele. No final das contas a gente vai contar um pouquinho dessa história. Eu volto com você no estúdio, meu amigo Júnior. Bom dia. Carregador de quê, meu filho? De pistola, de metralhadora? Carregador de celular. Ah, tá. Né? De celular. De celular. Daqui a pouquinho você traz pra gente essas informações, tá bom, querido? Análio Júnior, direto de Imperatriz. Vamos a Caxias com ele. Magnífico, brilhante, charmoso, competente. Fala, meu oficial. Vai, graduado. Bom dia, repórter polícia. Olha, meu povo, bom dia, Júnior Buquerque. Júnior, essas palavras aí, quase que eu não ia fazer mais nem apresentação, erraram-me embora já. Olha só, mas olha só, Júnior, no sábado aqui em Caxias, uma tragédia. Um jovem foi assassinado lá em uma praça no bairro Ponte. Daqui a pouquinho eu vou trazer as informações. Triste. Já já eu volto. Bom dia. Bom dia, meu companheiro. Já já os nossos meninos estão de volta aqui no Bandeira 2, trazendo todas essas informações aqui pra gente ao vivo, tá? Olha, em Timon, a operação paralelo lá cumpre mandados de prisão preventiva, além de cumprir sete mandados de busca e apreensão. Em residências de indivíduos investigados pelo crime de tráfico de droga. Galera traficando droga, né? E 12 é agredido com cabo de vassoura no terminal da integração da Praia Grande, aqui no centro de São Luís, no centro da capital. A gente traz já já pra você os detalhes dessas notícias e ainda tem a sua participação aqui com a gente ao vivão pelo nosso Zap Zap, que tá aqui, ó. Ó, 991-96-86-22. E o meu Instagram, que eu vou já aqui mandar mensagem pra você. Já já, já já. Já tem gente mandando mensagem. A nossa audiência é muito forte. A audiência deste programa, a audiência do Bandeira 2, é violenta. 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 Tá aqui, ó. Arroba JR Albuquerque. A audiência é muito forte. Já já eu mando um abraço pra você, que já está aqui mandando mensagem no nosso Instagram, arroba JR Albuquerque. Tá bom? O Bandeira 2 de hoje tá no ar. Hora certa, hora certa, hora certa. Não se atrase. Seis horas e dez minutos, cuidado. Não se atrase. Se tem compromisso às oito horas, já comece a bater perninha pra sair de casa. Se você for depender do transporte coletivo, cuidado. É verdade. Seis horas e dez minutos. Bom dia. Bom dia, meu bebê. Bom dia. Bom dia pra você que tá com a gente. Bom dia pra você que acordou cedo e tá aqui sintonizando a nossa TV Difusora. Bom dia, bebê. Bom dia, minha lindinha. Bom dia, meu amigo, minha amiga, trabalhador, trabalhadora, maranhense. Saindo cedo. Pra você que trabalha aqui na região da Vale, pra você que trabalha aqui na região da Alomar, pra você que trabalha nos hospitais, que tá encerrando o plantão, pegando o plantão, bom dia pra você. Muito obrigado pela audiência. Esse meu ponto tá baixo, viu? O voador tem que trocar. Tô ouvindo a Mayra bem baixinho, mas ela vai dar bom dia pra você. Bota o bom dia da Mayra aqui, o bom dia da Mayra. Bom dia, Mayra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia pra você com a gente. Olha, traz... Ah, o clique, o clique, o clique pro site do Homem, rapaz. O clique, ó. É isso. Traz pra cá, traz pra cá. Quem que tá lá na direção de TV? Direção de TV? Jonathan. O Leandro tá viajando. Jonathan, é o Jonathan que tá. Jonathan. Vamos pra cá, Jonathan. Traz aqui o voador. Olha, policiais civis do Maranhão e do Piauí fazem operação conjunta pra prisão de estuprador que estava foragido aqui em São Luís. Quem tem pra gente essas informações? Traz aqui, Jonathan, ó, Bial Mendes. Fala, meu companheiro. O crime aconteceu no mês passado na cidade de Nazária, que fica a 35 quilômetros de Teresina, no estado do Piauí. O homem é acusado de parar o ônibus escolar e tirar a sua ex-esposa de dentro do veículo, levou ela até um motel e lá cometeu o estupro. De acordo com informações, foi no dia 26 de maio do mês passado, quando de repente o homem, bastante furioso, nervoso, agindo com muita violência, obrigou a mulher a descer do transporte escolar. Ela é professora da rede de ensino lá do estado do Piauí. As outras professoras ainda quiseram intervir, mas ficaram com medo, não tiveram força suficiente pra lutar contra o homem. E a mulher, também com medo do pior, seguiu com o ex-companheiro até o motel, onde foi estuprada. Logo em seguida, ela comunicou à polícia, registrou o boletim de ocorrência, mas os policiais não localizaram o homem, ele já havia fugido. O serviço de inteligência entrou em campo e recebeu a informação de que ele estaria aqui no Maranhão, na cidade de São José de Ribamar. E não deu outra. Policiais civis do departamento de roubo a cargas da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, conseguiram localizar o homem, que não teve a identidade revelada, e ele acabou sendo preso aqui no estado do Maranhão. Foi levado para o complexo penitenciário de Pedrinhas e está à disposição da justiça. A mulher disse que acabou obedecendo com medo de acontecer o pior, mas assim que tudo passou, ela registrou o boletim de ocorrência, ele foi localizado e está, portanto, à disposição da justiça. Júnior. Obrigado, Bial. Obrigado pela informação. Muito obrigado, meu companheiro. Muito obrigado. Olha, é uma situação difícil, né? Situação difícil essa aí. Situação muito complicada, mas você vai ver estas e outras reportagens ainda aqui do Bandeira 2. Se eu dar um recado para você, que ainda não comprou o seu presente da mamãe, ainda dá tempo, porque mamãe pode ser presenteado o ano inteiro, tá? Mas já está aí chegando o dia dos namorados, o dia das namoradas, você quer fazer uma graça? Quer fazer uma graça com a namorada, com o namorado? Já está lá, já está lá o Troca Troca das Lojas Santa Maria no São João, no maior São João que você vai imaginar, lá que inclusive é um São João, que esse São João nosso aqui desse ano vai ter uma cobertura total aqui da TV Difusora, do sistema Difusora. Pois bem, começou o São João do Troca Troca das Lojas Santa Maria. É para você comprar o presente ainda da sua mãe, para você comprar o presente da sua namorada, do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa. É isso mesmo que você ouviu, nas lojas Santa Maria, a sua cama, o seu fogão, o seu estofado, tudo vale lá de entrada na compra de novo. E você pode parcelar tudo, hein? Parcelar toda essa linha de fogão estofado em 10 vezes, sem juros nos cartões, ou no crediário próprio e facilitado lá das lojas Santa Maria. O maior arraiar de preço baixo você encontra na loja Santa Maria esperando por você. São 17 lojas, sempre tem uma perto de você para que você possa comprar seus móveis, seus eletros, tá bom? Compre também toda a linha de estofados, cama box, colchões, tudo parcelando em 15 vezes sem juros nos cartões, 15 vezes sem juros nos cartões, 15 vezes sem nada de juros nos cartões. Aproveite ofertas das lojas Santa Maria esperando por você. Tem, ó, roupeiro, seis portas com três gavetas, 67 mensais. Cama box para casal com molas em sacadas, 106 mensais. Armário para cozinha em aço, seis portas, 75 mensais. Loja Santa Maria, a loja da sua família há 22 anos realizando seus sonhos. Jonathan, aqui, ó, na câmera do Marco Leite. Um assassinato foi registrado na cidade de Caxias. E quem traz para a gente as informações? Foi sábado esse crime, sábado. É ele, o repórter polícia. Vai, meu lindão, fala para a gente ao vivo. Olá, meu povo! Mais uma vez, bom dia, Júnior. Bom dia a todos que acompanham o programa Bandeira 2. Pois é, Júnior. No sábado, um jovem foi assassinado aqui no bairro Ponte, em uma praça. Inclusive, eu conversei pessoalmente com o auxiliar de perícia aqui. Roda o VT para o pessoal ver. Olha, meu povo! O repórter polícia está aqui com o auxiliar de perícia aqui, o Suaraújo. Onde, ali na praça do Ponte, do bairro Ponte, houve um homicídio. E estou aqui para pegar a informação com ele. Como é que deu esse assassinato ontem? O que você tem de informação para a gente? Se era através da polícia militar, né? Eles colocaram lá para o local e lá na pracinha que está acontecendo. Não é no local do festejo lá do Santo Antônio. Naquela pracinha embaixo, dentro da igreja, é um óbito onde foi colhido que um rapaz chegou numa motocicleta, né? Logo em seguida chegou outro cara e efetou vários disparos. Em seguida saiu, normalmente com arma impune, caminhando, a vítima ficou lá no chão. Foi identificada como Elielton de Souza Oliveira, de 22 anos de idade, que residia lá na rua dos Caldeirões, né? Segundo o relato de amigos, o Elielton era uma pessoa do bem, trabalhador, inclusive, trabalhava, mas fazia uso de entorpecentes, né? E agora a polícia investiga a motivação? A motivação e a autoria, né? Se bem que a motivação já tem uma linha de investigação para ela, né? Agora vai restar a autoria. O corpo foi levado para o UML, foi necropiciado pelo perito médico e posteriormente liberado pelos familiares. Tá bom, obrigado. Aí, conversei com o auxílio de perícia, que o Suaraújo é o repórter polícia para a TV Difusora. Pois é, Júlio, infelizmente esse rapaz trabalhava ali, aqui no centro da cidade, morava no bairro dos Caldeirões, na rua dos Caldeirões. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia para você, meu querido amigo, repórter polícia. Já, já ele volta. Meus amigos, meus amigos, agora vamos falar de coisa boa, coisa legal, né? Vocês sabem qual é aquela loja que você tem vontade de comprar de tudo que encontra? Você sabe qual é aquela loja que você procura, procura e acha o que você quer? É aquela loja que dá um show de ofertas, um show de produtos, de atendimento, na forma de pagamento. Você sabe que loja é? Acertou quem pensou na loja Show de Bebê Coab. Não tem como ser outra. E a nossa querida parceira aqui, Kate Almeida, foi lá conferir e tem um recadinho especial para você. Diga aí, dona Kate! A maternidade é algo divino, e disso eu entendo. E é por isso que eu estou aqui nessa loja que é show, Show de Bebê Coab. Um verdadeiro show no atendimento, produtos e marcas. Aqui o show também é no preço e na forma de pagamento. Aqui na loja Show de Bebê Coab, você encontra da chupeta ao quartinho do seu bebê, todo montado. Tudo isso porque nós, mamães, e os nossos bebês merecemos. Merecemos um verdadeiro Show de Bebê Coab. Show de Bebê Coab, nossa parceirona aqui no Bandeira 2, ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, colado com a feira, com o mercado lá da Coab, né? Colado, colado. Show de Bebê Coab, visite a loja que está maravilhosa lá, o Saldão, as ofertas que eles têm para você, tá bom? São maravilhosas as ofertas. Olha, vamos ao vivo a Imperatriz, conversar com ele, Análio Júnior. Vamos botar o Análio aqui, ô Jonathan, trazer o Análio com as informações do Bandeira 2 de hoje. Ele vai trazer já já ao vivo para a Imperatriz e região Tocantina. Vai, meu companheiro. Pois é, Júnior Albuquerque, final de semana movimentado aqui em Imperatriz. A gente vai trazer um caso onde uma mulher que cometeu um crime no ano de 2020 contra o seu próprio esposo, seu companheiro. Ela matou ele, segundo a polícia, enquanto ele dormia com uma machadada na cabeça. Olha só, aqui no bairro Bacuri, em Imperatriz. Segundo a investigação, a mulher desferiu esse golpe de tipo careto na cabeça da vítima e ela foi presa pela equipe da Delegacia de Homicídios de Imperatriz em uma fazenda no Povoado Ronca, no município de São Bento, no estado de Tocantins. Dois anos, mas agora a justiça está sendo feita. Não se sabe ainda a motivação, a polícia não repassou, mas está sendo feito o registro aqui do Bandeira 2 de Imperatriz. Um outro caso, Júnior Albuquerque, um jovem foi encontrado amarrado no bairro Ouro Verde, também aqui no município, onde ele, segundo o Populares e a polícia, ele é portador, ele seria portador de deficiência física e intelectual e foi deixada amarrada, essa vítima, sem roupas e sem comida por uma senhora de idade que possui a sua guarda legal. A vítima foi encaminhada para o hospital, pois tinha bastante ferimentos e foi encaminhada até o socorrão para poder fazer essa situação. Olha só o estado de insalubridade que essa pessoa estava passando amarrada, sem roupas, na porta da sua casa. Isso é um absurdo, mas está feito o registro. Um outro caso, Júnior, é em relação a uma mulher que ela zangou com o marido, que ela tem um filho que não é do seu esposo, é o enteado dele, e por causa de um carregador, ele chegou em casa, pegando o carregador do seu padrasto, na hora lá, o pau cantou, viu? Lá foi briga em cima de briga. Nós temos imagem dela aí no finalzinho, que ela disse que não queria mais voltar para ele, ela disse que queria que ele fosse preso e eu falo outras coisas mais. Mas no finalzinho surpreendente, ela falou dessa forma aí, acompanha comigo. Acho que ela virou, foi parceria demais. Foi, né? Então vamos cantar junto comigo. Ela mandou beijo e pediu para o delegado soltar ele, não ficar preso, porque ele é que sustenta a família, ô meu Deus do céu. Está aí feito o registro. Agora falando de coisa séria, Júnior, rapidão, um crime de latrocínio aconteceu na sexta-feira, esse crime que revoltou aqui a população de Imperatriz. Esse crime aconteceu no início da tarde, e a gente traz mais detalhes durante aqui a nossa programação. O comerciante reagiu a este assalto, né? O nome do empresário, Edivaldo Laila Costa, de 26 anos. O crime aconteceu no bairro Vila Cafeteira. E o preso é Carlos Daniel Almeida, nascimento de 21 anos, que matou sem piedade esse empresário, que por pouco não foi lixado pela população. E claro, ele foi contido por um policial que estava apaisando. Volto com você no estúdio, Júnior. Obrigado pelas informações, Anália. Pois é, eu estava aí, Imperatriz, quando soube dessa ocorrência. Rapaz querendo proteger, né, o patrimônio dele lá. Infelizmente, infelizmente, foi morto por um bandido, por um bandido que adentrou lá o estabelecimento dele para querer roubar as coisas dele, querendo defender o patrimônio da família. Detalhe, se me permita, dois meses que ele tinha acabado de colocar o seu próprio negócio, tinha vendido aí uma caçamba, para poder montar esse negócio para ele. E acabou esse assaltante tirando a vida dele. Triste demais, obrigado, Anália. Triste demais, que situação difícil. Triste demais. A pessoa quer empreender, né, quer trazer um novo horizonte, trazer um novo horizonte para a família, para os familiares, né. E aí vem o cara do nada e vai, tira a vida do rapaz, tira o sonho da família. Já, já a gente vai ter essa reportagem aqui no Bandeira 2. Já, já você vai ver. Fique aí que você vai acompanhar. Triste demais, triste demais, triste demais. Triste demais. Isso aconteceu na tarde de sexta, lá em Imperatriz. Olha, hoje eu quero falar para vocês sobre a Prativá. Você sabia que o estresse, o cansaço físico, o desânimo e principalmente a ansiedade acometem milhares de pessoas? Você sabia disso, né? Esses sintomas acabam interferindo. Interferindo não tem jeito, acaba interferindo na qualidade de vida, nos deixando irritados, desanimados, sem disposição, chegando até a atrapalhar o nosso desempenho sexual. Sim, sim. Atrapalha o desempenho sexual, tanto do homem quanto da mulher. E se você sofre com um desses sintomas, a Prativá pode ajudar você. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor, ajudar você. Tem Prativá para homens, tem Prativá para as mulheres. Prativá não é vitamina. Tem fórmula única e exclusiva que age exatamente na causa do problema. Você encontra Prativá em todas as farmácias do Brasil com o preço que varia aí entre R$ 60 a R$ 75,00, dependendo do estabelecimento, da região, da cidade que você for, tá? Mas é esse preço, é esse preço. Agora, se você quiser conhecer e experimentar Prativá antes de comprar, o laboratório Canone está com uma super promoção nesta semana para te dar um mês, um mês de tratamento de graça. É isso sim que você ouviu, um mês de tratamento de graça. Assim, você pode testar e comprovar se Prativá realmente funciona. Se você quiser receber um mês, um mês de tratamento gratuitamente com a Prativá na sua casa, acesse o QR Code ou ligue para o número que está aparecendo aí na sua tela. É muito fácil. Está aqui o QR Code, basta você acessar agora com a sua câmera aqui o QR Code ou ligar para o número que está na sua tela. Tenho certeza que a Prativá vai te ajudar a melhorar o seu desempenho, melhorar a sua qualidade de vida, tá? Você vai notar a melhora em poucos dias. Conheça e teste Prativá. Aí, se você gostar, aí sim você pode comprar na farmácia mais próxima da sua casa ou através do site. Para receber o seu Prativá de graça, já disse, abra a câmera do seu celular e acesse aqui o QR Code. Você vai receber de graça. Gente, é um tratamento de um mês de graça. De graça. Acesse aqui, acesse aqui o QR Code. Vai receber de graça. Ou se preferir, você liga no telefone, está aqui no 0800, está aqui na sua tela para que você possa receber o Prativá na sua casa em qualquer lugar do Brasil, tá? Um mês de tratamento com o Prativá gratuito. Pagando... Você vai pagar só o frete, né? Se você mora distante, você vai pagar só o frete. Mas o tratamento é gratuito, tá bom? Tá bom? Melhore a sua qualidade de vida. Melhore a sua vida. Melhore a sua saúde. Melhore o seu desempenho sexual com o Prativá. 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 Traz aqui, Jonathan, ó. Vamos lá para Caxias, conversar rapidamente com o Polícia, que já está no ponto, né, Polícia? Para apresentar o Bandeira 2, né, Phil? Oi, Zé, Júnior. Só mais uma vez, bom dia, Júnior. O destaque de hoje, você lembra do povoado de Jacarezinho, município de São João do Sol, até onde o Quilambola foi morto a tiros? Pois é. O suspeito de ter atirado e matado ele já está preso, foi preso pela Polícia Civil. Este e outros destaques, já já aqui no Bandeira 2. E até amanhã para você, Júnior. E a todos um abraço e ótima semana. Muito obrigado, Polícia. Já já ele volta ao vivo para a região dos Cocais com o Bandeira 2. E a gente também volta já depois do trabalho. Já que eu volto. De volta ao vivo com o Bandeira 2, de volta ao vivo. Bom dia para você, bom dia, bom dia. Estamos lá ao vivo aqui na TV Difusora. Seis horas e trinta minutos. Seis e trinta, não se atrase, são seis e trinta, seis e trinta. Olha, já já você vai ver aqui no Bandeira 2, um homem suspeito de feminicídio é preso na cidade de Colinas, após mais de vinte horas de busca pelo suspeito. Ele acabou se entregando para a polícia e com ele foi encontrado um revólver 3-8 carregado com quatro balaços, né? Quatro projéteis lá. 3-8 encontrado com ele. Já já você tem aqui essa reportagem do Bandeira 2, tá? Um idoso é agredido com cabo de vassoura no terminal de integração aqui da Praia Grande. Quem tem as informações pra gente, quem conta pra gente essas informações é o nosso querido Bial Mendes. Bota na tela, Ivone. A confusão foi no terminal de integração da Praia Grande. Uma mulher agrediu um idoso a cabo de vassouras. De acordo com informações da polícia militar, a confusão foi sem motivos. Ela foi conduzida para o plantão policial para dar explicações. Um idoso que estava lá nas dependências do terminal foi agredido por uma senhora de uma idade de média de 30 anos, certo? Ela pegou um cabo de vassoura e desferiu alguns golpes na cabeça do idoso. O idoso no momento foi deslocado juntamente com a SAMU aqui para o Socorro 1, para as providências de curativos, né? E a senhorita que é acusada aqui da agressão está sendo apresentada agora aqui no plantão das cajazeiras para as medidas cabíveis ao caso. De um motivo, o que foi? A priori, a motivação fútil. Ela simplesmente é uma, diz que já é uma, reiterada às vezes, já praticou esse tipo de agressões lá no terminal. Parece que não foi com a cara do cidadão, fez o cara feio, alguma situação do tipo. E ela simplesmente pegou uma vassoura e desferiu três golpes na cabeça do idoso. Então, de pronto, a guarnição que estava lá no PO, né? Nosso policiamento BPTU, que faz o policiamento lá do terminal de integração, de prontidão, já fez a contenção da mesma, né? Para as medidas cabíveis aqui no plantão das cajazeiras. Então ela é funcionária do terminal? Não, não é funcionária. Ela é uma usuária de ônibus, né? Já falaram até que ela tem alguns problemas, alguns desvios de personalidade, que talvez tenha algum problema mental, que já ocorreu outras agressões da parte dela. Mas aí a gente tem que conduzir para averiguar aqui na delegacia a situação. E ela resistiu? Não, não teve resistência não. De prontidão, ela já aceitou a condução dos policiais, já aguardou na viatura para que pudesse ser feita a condução. O idoso recebeu atendimento pelo SAMU ainda no terminal de integração da Praia Grande e depois foi levado para o plantão de polícia para prestar depoimento. Rapaz, já pensou se essa moda pega, hein? Já pensou se sai pela rua aí, diz que a mulher achou ele feio, né? Porque ele olhou para ela com a cara feia. Já pensou, hein, Vandonte? Não vai poder mais sair na rua, né? Alguém olha assim para a gente, aí vai querer bater porque a gente está... A gente está com a cara feia. Não tem outra, vai fazer o quê? Se só tem essa, vai sair com qual, homem? Mas, rapaz, você está vendo aí a situação? Sei lá, hein? Sei não. Olha só, deixa eu falar uma coisa legal para você. O Dia dos Namorados está chegando e você já pensou no presente que você vai dar? Eu fiquei sabendo aí e já vim aqui para compartilhar com você no programa, tá? Lá no Shopping da Ilha, aqui no Shopping da Ilha, está rolando a Praça do Amor. Você sabe o que é a Praça do Amor? É uma feirinha de jardinagem do Dia dos Namorados da Terra Azul, gente. Já me contaram que ela vai funcionar de 4 a 12 de junho ali na Praça de Eventos do Shopping da Ilha. Ah, e o mais legal, hein? Passem lá e tem uns ambientes, ó, instagramáveis. Quem curte aquela foto, quem curte aquela postagem, vai curtir lá, sim, senhor. Vai dar fotão que eu sei. Lá vai ter vários exemplares de flores, arranjos, plantas, acessórios. Tudo lá para você ver. Tudo lá para você ver no Shopping da Ilha, tá? Ah, você garante também logo o presentão para o seu mozão. Já pensou num buquê de flores todo lindão? Ou num jarrinho super legal com uma plantinha linda para você ficar ali cultivando com o seu amor? Legal, né? Aparece lá, aparece lá. Praça do Amor, Terra Azul, de 4 a 12 de junho, ali na Praça de Eventos do Shopping da Ilha. Do Shopping da Ilha. Feirinha de Jardinagem, Dia dos Namorados, Terra Azul, nossa parcerona aqui no Bandeira 2. Aqui, Jonathan, câmera aqui do meu amigo Marco Leite. Homem leva dois tiros após evento lá no bairro do Maracanã. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Socorrão 2. O Bial Mendes volta com essas informações pra gente. Vai, Bial. Pois é, Júnior. De acordo com informações da polícia, ele estava importunando as mulheres, as brincantes. As pessoas também estavam assistindo lá a apresentação do Bumbo, meu boi. Estava tomando gosto. Alguém não gostou, sacou de uma arma de fogo e efetou disparos que acabou atingindo o homem na altura do ombro. Como você disse, ele foi socorrido. Foi levado para o Socorrão 2 e estava sob observação médica. A polícia não conseguiu confirmar a identificação do mesmo, já que ele não é morador lá da área e estava sem documentos. Além disso, a polícia informou que realizou toda a segurança do evento. Porém, logo após o término, quando a população já tinha se dispersado, houve o acontecimento. Uma viatura ainda persegueu o responsável pelo disparo, mas sem sucesso, pois o mesmo se jogou no Matagal. Mas aí o motivo teria sido exatamente esse. Ele estaria tomando gosto, importunando as brincantes e também as pessoas que estavam participando desse evento lá na região do Maracanã. É claro que a polícia vai seguir com as investigações. Está tentando identificar, inclusive, o que efetuou disparos, que caiu no Matagal, que não conseguiu ser preso. Como assim também o homem que foi socorrido e foi levado para o hospital. Tem chuva, viu, Júnior, aqui do lado de fora. São Pedro começou a liberar as torneiras novamente. Volto com você no estúdio do Bandeira 2. É isso, meu companheiro. Muito obrigado pelas informações. Portanto, chove, né? Chove na capital nesse instante. Cuidado. Estou avisando para você. Cuidado. Você tem compromisso às oito? Quer chegar às oito no serviço? O transporte coletivo não é de confiança. As ruas também não, porque é tudo cheio de buraco, né? E com chuva ainda, com chuva ainda. Cuidado, cuidado. Aqui na Quarto Centenário, cria-se uma lâmina d'água lá, que parece que não é lâmina d'água não. É a lagoa que se instala, né? Parece que é a lagoa da Janssen, que sai lá do lugar e se instala ali no meio da avenida. A gente passa... Meu amigo, se você passar com velocidade ali, é um risco de acidente tremendo. Tremendo. É, é. É, é. É, é. Deixa eu ajeitar aqui a traseira. Pessoal, está chegando o mês de aniversário da Mega Autopeça e ela está preparando uma mega promoção para os clientes. Atenção, atenção. Tem Mega Autopeças para você. Deixa eu ver o recado. Bota na tela, Ivone. Está chegando o mês de aniversário da Mega Autopeças. E ela está preparando uma mega promoção para seus clientes. Nas compras acima de R$ 200, você concorre a uma premiação de sua escolha. Primeira opção, uma viagem para Barreirinhas com direito a hotel, translado, passeio de Toyota e passeio de lancha para duas pessoas. Segunda opção, um kit oficina com vários itens para deixar sua oficina mais completa. Aniversário Mega Autopeças. Na Avenida Guajajaras, ao lado do Colmac Center. Legal, né? Que promoção bacana, rapaz. Você ir para Barreirinhas, essa é a opção 1. Na outra, você vai levar ofertas para a sua loja. Que bacana, que bacana. Somente esse mês, hein? Tensão. Nas compras acima de R$ 200, você concorre aí a essa super promoção. Já disse, a opção 1 é uma super viagem lá para Barreirinhas. Olha, tem direito a hotel, né? Translado, passeio lá de 4x4, de lancha, né? Tudo para duas pessoas. E a segunda opção é o que eu falei, é aquele kit de oficina com vários itens para deixar a sua oficina. Você que tem uma oficina e quer, assim, um kit com itens maravilhosos, é a segunda opção desse mês de aniversário para você concorrer lá. Primeira ou segunda opção, tá bom? Mega Auto Peças na Avenida Guajajaras, ali ao lado da Comac Center. Mega Auto Peças, a loja dos preços baixos. Vamos saber com a Jéssica Lima agora o boletim Municípios em Foco. Bota no aí, Vônia. Olá, bom dia. Educação de qualidade para todos foi o tema do Café com Trilhas, evento que reuniu representantes de secretarias municipais de educação e articuladores municipais na busca ativa escolar. Os encontros são uma metodologia para mobilizar os municípios que aderiram ao selo Unicef 2021-2024. Esse foi o terceiro encontro presencial e ocorreu em São Luís. Guimarães é um dos 2023 municípios brasileiros que aderiram ao selo Unicef e foi representado nesse encontro pelo prefeito Oswaldo Gomes, pela coordenadora da estratégia busca ativa escolar, professora Alice Sá, e pela articuladora municipal do selo Unicef, Fernanda Cardoso. Esse foi o Destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Olha, já estou aqui com o mostruário da Fran Joias, convidando a você para ser uma revendedora Fran Joias. Eu estive lá, eu estive lá na loja da Fran, lá no quiosque da Fran, lá no Imperial Shopping Center Imperatriz, que maravilha. Eu fui lá visitar, fui lá visitar. Muito obrigado lá às vendedoras, às atendentes, né? Às colaboradoras lá da Fran. Muito obrigado à Fran. Tá aí a Fran, ó. Seja para você também uma parceira da Fran. A Fran Joias é a marca de semi-joias que mais cresce no Norte e Nordeste. Na Fran você encontra joias folheadas, prata 925, óculos, relógios, peças incríveis e exclusivas, tá bom? Então, você quer ser uma parceira da Fran e ter um lucro de pelo menos 300%? É fácil. Basta você fazer um pré-cadastro aqui, nesse telefone que está aqui no seu vídeo, tá? Faz lá o pré-cadastro. Vai investir o mínimo possível. Você vai ver que é o mínimo possível. E vai ter a oportunidade de ganhar 300% de lucro. Até 300%, tá? E aí, se você fizer esse cadastro lá agora, disser que viu aqui no Bandeira 2, ó, eu vi com o Júnior Albuquerque, a gente dá para você esse porta-joias maravilhoso, para você dar o pontapé inicial no seu negócio, tá bom? Peças com garantia, com qualidade e tem novidade toda semana, gente. Toda semana tem novidade na Fran Joias. Para você acompanhar, é muito fácil. Basta você seguir a Fran lá nas redes sociais. Vai lá no Instagram e segue, arroba Fran Joias Oficial. Fácil, né? Fácil. Arroba Fran Joias Oficial para você seguir a Fran no Instagram. Tem lojas aqui, lojas físicas ali no Shopping Tropical e na Rua do Passeio, tá bom? Telefone no vídeo, 982-46-3329. Se você fizer o pré-cadastro, investir o mínimo e ser uma parceira de vendas aí da Fran, a gente dá para você, disser que viu aqui, claro, a gente dá para você o porta-joias para você dar o pontapé inicial, tá bom? Fran Joias, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Aqui, Jonathan, ali ó, câmera do voador, meu parceiro comedor de Mussum, lá da Baixada Maranhense. A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Caxias, com o apoio operacional lá do Grupo de Pronto Emprego e das Delegacias de Homicídio e de Entorpecentes lá de Caxias, no bairro Trisdela, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca domiciliar, expedidos pela segunda vara criminal lá da comarca de Caxias, em desfavor de um homem lá de 31 anos. Conforme verificado a investigação da polícia, o suspeito foi apontado como autor do homicídio que vitimou o senhor Edivaldo Pereira Rocha. Esse crime teria sido praticado dia 29 de abril, agora de 2022, na zona rural ali de São João do Sóter. Na ocasião do cumprimento do mandado de busca, expedido contra o suspeito, entre outros objetos, foram encontrados com ele uma arma de fogo tipo pistola, o cara estava com uma pistola, com munição de diversos calibres, né? A investigação policial continua no sentido de identificar eventual participação ou coautoria de outras pessoas desse crime. Após as formalizações legais do cumprimento de mandato, foi feita a lavratura do auto de prisão em flagrante e o preso foi encaminhado para a custódia da Unidade Prisional de Ressocialização, tá? Crime aí em abril, né? Abril deste ano, deste ano. Deixa eu ver quem é que está no Instagram aqui rapidamente, deixa eu olhar, deixa eu mandar um abraço aqui para a Sandrinha, olha a Sandrinha está aqui, bom dia amigo, estou ligado no programa, mandou um abraço para mim. Sandrinha Araújo, de Altamira, no Pará, de Altamira, no Pará, está aqui com a gente no Instagram, bota o Instagram aqui, produção está aqui, ó, arroba JR Albuquerque, arroba JR Albuquerque BR, né? Está aqui, você manda para a gente e a gente é que manda o seu recado, manda o seu recado. Abraço também para o Antônio, o Antônio José está vendo a gente, o Vicente Martins está dando bom dia, bom dia Vicente. Mônica Silva, bom dia Mônica. Oliveira Seguins está aqui também, mandando bom dia, ele é o Aurélio, lá do bairro Sol e Mar, sempre ligado, Aurélio. Um abraço para você e o Flávio Souza também que está aqui, o Flávio Souza mandando um abraço para a gente, está aqui, mandou até uma foto bonita aqui, rapaz, deixa eu ver aqui, está aqui o Flávio Souza, mandou uma foto, rapaz, é bonitão o Flávio Souza, olha aí, está vendo aí? Um abraço aí, um abraço, obrigado gente, obrigado. Você quer mandar seu recado também? Está aqui, JR Albuquerque BR, para a gente se comunicar ao vivão aqui no Bandeira 2, tá? Deixa eu falar para você de uma situação importante, importante. Você imaginou passar hiperrengues durante a madrugada, precisar de atendimento, situação de urgência, de emergência durante a madrugada? Você já precisou de atendimento médico? De repente, no dia de feriado, no dia santo, e aí não teve a quem recorrer? Sozinho, em casa, difícil, né? São para momentos assim que você precisa ter Vital Med. Gente, Vital Med, Vital Med, para você ter um atendimento 24 horas, aonde quer que você esteja. Não interessa se está na casa da sua sogra, da sua irmã, da sua vizinha, da sua namorada. Vital Med tem uma linha direta com profissionais médicos de plantão, 24 horas por dia. Você liga para o Vital Fone, que está aqui no seu vídeo, ó, 4020-3215, que vai ter atendimento dia e noite o tempo todo. E outra, o atendimento vai aí onde você está, como eu disse. Não interessa onde for. Você pode estar em qualquer lugar, o atendimento vai chegar até você, tá bom? Para resolver o seu problema, sem você precisar ir para o hospital, evitando assim superlotação, fila, aquela espera de hospital, e ainda mais exposição lá em hospital, não. Tudo vai ser feito no conforto da sua casa, tá? Vital Med tem uma rede ampla, credenciada. Tem ainda desconto em consulta, exame e vários procedimentos, tudo sem nenhum custo extra, tá bom, gente? Confira todos os benefícios apontando a sua câmera aqui nesse QR Code para você conhecer as maravilhas da Vital Med, tá bom? Vital Med. Ah, e tem um detalhe, se você se associar, você vai ter tudo isso e pode aproveitar todas essas oportunidades, tá bom? Ligue aqui, 4020-3215, garanta para você e para toda a sua família o melhor cuidado e proteção. Então, já sabe, precisou de atendimento? Vital Med, basta ir no Vital Fone aí, ó, 4020-3215 para fazer lá o seu cadastro, tá certo? Vital Med, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Aqui, Jonathan, ó. Policiais militares do 33º Batalhão prenderam o homem suspeito de feminicídio em Colinas. A ação, no início da manhã de sábado, resultou na apreensão de um 3-8 carregado com munição do mesmo calibre. Segundo os militares, após receber a informação, foi realizado lá um cerco, né, na área de mata, próximo ao local. E o serviço de inteligência do 33º Batalhão e um soldado da unidade que estava de folga prestaram apoio durante o cerco, que durou cerca aí de 20 horas. Quase um dia todo, né? No início da manhã do sábado, uma denúncia de que o suspeito teria invadido a residência na Rua 6, lá na Vila Brandão. Chegando lá, foi realizado o cerco e após as negociações, o suspeito aceitou se entregar. Foi realizada uma busca na área externa lá da residência, onde encontraram arma de fogo e tudo mais. Suspeitos, juntamente com a arma, foram apresentados na delegacia da cidade de Colinas. Olha, as polícias de Timon, em ação no âmbito da Operação Paralelo, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, além de cumprir sete mandados de busca e apreensão em residências de indivíduos investigados pelo crime de tráfico de drogas. No primeiro dia da operação, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, em desfavor de um cara lá investigado, membro de uma organização criminosa, né? Com a atuação nos estados do Maranhão e do Piauí, que é o nosso vizinho estado do Piauí. Na oportunidade, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência localizada no Parque Operário, sendo apreendido aproximadamente 400 gramas de crack e 50 gramas de cocaína. Já no segundo dia, os policiais deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão no bairro Novo Tempo, dentro de uma investigação que corre lá na delegacia de repressão ao narcotráfico de Timon. Foram apreendidos cerca de uma quantidade de substância de entorpecente, aparentemente cocaína, munição, estojo de diversos calibres lá, aparelhos celulares e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Ao todo, foram presas três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. Esse material apreendido, apresentado à autoridade policial, plantonista lá na central de flagrante de Timon. A ação contou com a atuação do K9 Radar. É o núcleo de operação lá com cães, né? Cães, farejadores da Polícia Civil do Maranhão. É isso. Gente, começou o Festival da Reforma e Construção Potiguá. Um novo mutirão de vendas que vai bombar na cidade toda. Aproveite que tem promoção em todos os departamentos da loja, hein? E você sabe, do zero ao acabamento. É muito mais em conta comprar na Potiguá porque o preço é baixo. Quando eles botam promoção é porque tem preço baixo. Festival, Reforma e Construção Potiguá. Não perca as oportunidades que tem pra você comprar. Lá tem piso 62x62, tipo A, R$ 29,90. Carro de mão, R$ 215,90. Massa corrida, 20 quilos, R$ 29,90. Porta lisa, 60x2,10. R$ 79,90. Tem muito mais pra você. E aí você pode comprar no site, no apotiguá.com.br. Ou se preferir, você diz que é lá no telefone que pode também comprar pelo Televendas. É o 2108-9999. Tudo com entrega direto na sua casa. Festival da Reforma e Construção Potiguá. Aproveite, hein? Mutirão de vendas pra renovar a sua casa inteirinha. É lá na Potiguá. Aqui, Jonathan, o homem identificado como Edivaldo Láia Costa, de 25 anos, foi vítima de latrocínio na Avenida Liberdade, no bairro Vila Cafeteira, lá em Imperatriz, a 639 quilômetros de São Luís. Você lembra que eu falei aqui da reportagem, que a gente ia exibir a reportagem, né? E o rapaz foi morto. A Ivone vai botar agora na tela do Bandeira 2. Era início da tarde de sexta-feira, quando o sargento Correia, que estava de folga, chegou em estabelecimento comercial na Avenida Liberdade, na Vila Cafeteira, onde fez algumas compras. As imagens são de uma câmera de monitoramento e também mostram quando duas estudantes, que tinham acabado de sair do mesmo local, voltam correndo. O sargento percebe a movimentação, entra no carro e segue na direção de um grupo de pessoas. Segundos depois, a correria aumenta. No alto da imagem, o sargento Correia sai do veículo ao perceber que era um assalto e dá voz de prisão ao assaltante, que depois de atirar duas vezes na direção do policial, se rende. O dono da loja de assistência técnica em celulares já estava morto, vítima do assaltante preso pelo sargento. Quando ele viu que não tinha mais para onde correr, ele procurou a frente de uma loja, se atirou ao solo e soltou a arma. E aí a gente conseguiu fazer a prisão do elemento. O empresário Edivaldo Costa tinha 26 anos de idade e tinha iniciado recentemente a atividade comercial no ponto localizado na Avenida Liberdade. O assaltante Carlos Daniel Almeida Nascimento Moraes, que já tem passagem pelo sistema prisional, foi apresentado com a arma do crime e os celulares roubados à delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante. O latrocínio que teve como vítima o jovem empresário foi um dos casos de violência que vem preocupando a população imperatrizense, que há alguns meses vem sendo alvo com maior frequência de assaltos ao comércio, roubo de motocicletas e arrombamentos em lojas. Edivaldo foi morto horas antes do lançamento da Operação Saturação. A Operação Saturação foi lançada aqui no pátio do 3º Batalhão da Polícia Militar pelo governador em exercício, Paulo Velten. As ações vão envolver todas as forças de segurança do Estado. Que coisa, né? Que absurdo. Rapaz, trabalhando lá no empreendimento dele e aí foi vítima desse cara aí, desse cara que entrou lá para roubar o rapaz. Matou o rapaz, matou o rapaz. Gente, eu quero trazer aqui a divulgação de um carro que foi roubado, um veículo Onix. Está aqui, tem essa imagem aí na tela, Mayra? Está aqui no meu celular a imagem? Mas se tiver, a gente vai exibir a imagem na tela. Está aí, ó. Esse veículo Onix. Está aí, pronto. Fixou na nossa produção demais, né? Demais. Parabéns para a nossa equipe. Está aí, ó. Esse carro, Onix, cinza. Cinza. Ele é um carro de cor cinza com a placa PTQ 5885. Veículo roubado em São José de Ribamar, aqui na região metropolitana, tá? Foi roubado lá na Praça Pissarreira no dia 1º de junho. Dia 1º de junho. Por volta das 5 da manhã. Foi roubado aí, portanto, na semana passada, né? Semana passada. Por volta das 5 da manhã. Qualquer informação, ligue aí nos telefones que estão no seu vídeo. Está aí, o telefone aí no vídeo. 9898820... Eu não entendi aqui. Qual é esse número aí, ô Mayra? Pronto, a Mayra me ajudou. É porque ele botou com DDD, né? O primeiro telefone está com DDD já. 98, que é o DDD. Aí o telefone 988218155. E o segundo telefone 98988666415. Está aí, bonitinho na sua tela, tá? Se você tiver informação, ajude essa família. Porque não está fácil hoje você comprar um bem, né? Comprar uma motocicleta, comprar uma bicicleta, comprar um carrinho. Não está fácil. Não está fácil. E vir bandido e roubar, tirar o seu bem, tirar o seu veículo. Não está fácil, gente. Não está fácil. Um carro desse não é barato, não é barato, não custa barato. E aí as pessoas ficam sem o bem, sem o investimento. É muito ruim. Que coisa ruim. Então vamos ajudar essa família. Se você tiver ideia de onde possa estar esse carro, esse ônibus cinza de placas PTQ 5885, mantenha contato com os familiares aí para dar informação, tá bom? Porque não está fácil financiar veículo. Não está fácil mesmo você pagar a prestação de veículo com esses bancos aí com juros cada vez maiores. Mas a gente tem uma solução para isso. Vem para cá, Iaguinho. Diz para a gente qual é a solução. É isso mesmo, Júnior. É isso mesmo. E a prestação está lá em cima. Bom dia para você aí, Júnior. E bom dia para você aí que está assistindo o Bandeira 2. Uma ótima segunda-feira para você. É isso mesmo. Olha, sei que tem gente que vai começar a receber o pagamento aí, o salário, né? Começo de mês. Aí o dinheiro vai todo embora, porque os juros, a parcela está lá alta, né? Você está perdendo o sono, né? Está com essa dificuldade. Você que financiou o seu veículo, o seu carro, a sua moto. Vamos fazer um combinado hoje? Esse recado é para você. Eu vim aqui para falar diretamente com você, que financiou esse veículo e percebeu que está pagando por dois, tá bom? Dê um baixa nessas cobranças abusivas. A solução financeira possui especialistas prontos para te atender de forma clara e segura, sem enrolação nenhuma. É muito prático. Está vendo o telefone que está aparecendo aqui embaixo? DDD 98 991 67 6708. Manda um WhatsApp agora, vai. Manda um WhatsApp. Oi, acabei de ver a solução financeira no Bandeira 2. Quero saber como é que funciona. Quero reduzir aí o valor da minha parcela. Solicite agora mesmo a sua análise gratuita. 991 67 6708. Chega de trabalhar duro para pagar todo mês aí por juros abusivos. Hoje eu trouxe um recado do Edmilson. Olha aí. Eu sou Edmilson e sou de Cuiabá. Comprei um veículo. Quando eu percebi, eu estava pagando dois. Procurei a solução financeira para me ajudar. A minha dívida era 19.357. Com a solução financeira, eu quitei por 3 mil reais. Economizei 16.357 reais. Faça como eu. Vem para a solução financeira. Viu só? 84% de desconto do Edmilson. Então seja você também mais um caso de sucesso com a solução financeira que te dá uma mãozinha. Uma mãozinha não. Uma mãozona aí na hora de resolver o seu problema, na hora de negociar a sua dívida bancária. Tá bom? Até 70% de desconto. O telefone está aparecendo aqui embaixo. Entre em contato agora mesmo. Solução financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Obrigado, Iago. Obrigado, Iago. Vão te ver. Tchau, gente. Até amanhã. Esse é o Iago. Esse é o Iago, nosso apresentador aqui na TV Difusora. Não é? Nosso apresentador aqui na TV Difusora. Olha, gente. Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam uma arma de fogo na cidade de Vargem Grande. A ação resultou na prisão de três. Três suspeitos e na apreensão de uma pistola 380. Olha aí, rapaz. Os caras com a 380. Três carregadores e 39 munições 380. Foram apreendidos também dois celulares, um relógio, um anel e cartões bancários. Segundo os militares, a guarnição de serviços recebeu informação de um dos seguranças do supermercado do bairro São Francisco, lá em Vargem Grande, de que três indivíduos estavam no Fiat Argo de cor preta e efetuaram um disparo de arma de fogo no estacionamento do supermercado. De posto das informações, os militares lograram o êxito em localizar os autores e, após busca pessoal veicular, encontraram a pistola lá, né? Encontraram lá a pistola. Os três homens foram apresentados na delegacia da cidade de Vargem Grande, juntamente com todo esse material aprendido. Junto com todo o material aprendido. Olha, deixa eu dizer pra você uma coisa. Você costuma estar em casa querendo fazer um download, querendo assistir um filme, querendo mandar uma mensagem e tem dificuldade com aquela internet lenta, chata, difícil. Você, pra mandar uma foto pro amigo seu, você mandar uma fotografia, demora uma hora pra baixar ou pra enviar, aquela dificuldade. Gente, essa notícia é pra você. É pra você que gosta de ter internet em casa e internet de qualidade. A Estrelas Internet está com planos hiperfibra, hiperfibra. A partir de 400 mega, por um precínio, eu tenho certeza que você pode pagar menos de 100 reais, 99,90. E se você precisar de dois ou três noteadores, tem como optar por planos de até 700 mega por menos de 200 reais. E lá tem, eu já disse pra você, a tecnologia Wi-Fi Mesh, que basicamente é o seguinte, você consegue pegar na sua casa inteira, ou no seu estabelecimento todo, internet de um só ponto. É muito legal, uma tecnologia inovadora e eles asseguram que a internet, pra não ter dor de cabeça, tá? Pra não ter problema com o negócio de cai-cai, de demora pra fazer download. Não, não, não. É internet bala, top. Pra contratar, você pode ir até a loja física, que fica ali na Avenida Contorno Norte com a Trac 4, ou chamar no WhatsApp. 32374293. Aponte a sua câmera nesse QR Code, tem um QR Code aí na sua tela, né? Tá aqui, ó, QR Code. Se aponta agora, já vai conhecer os planos da Estrelas Internet, tá bom? Planos, já disse e repito, de hiperfibra, hiperfibra. Estrelas Internet, pra você não ter problema com internet em casa. Conheça Estrelas Internet, você precisa ter essas Estrelas Internet na sua casa, pra você garantir qualidade no seu trabalho, na sua diversão, no seu lazer, tá bom? Com internet top de linha, tá bom? Vamos rapidamente ao intervalo comercial, já já eu volto ao vivão, aqui no Bandeira 2, na sua televisão. É já que eu volto. De volta com o Bandeira 2, de volta com o Bandeira 2 ao vivão, na sua televisão. Olha, quero mandar um abraço aqui pro Juventude B, lá do Vinhais, né? Que ganhou o Juventude A de 7 a 5. Juventude, é o Juventude B, ganhou o A de 7 a 5, com dois gols do Bruno Mendonça. Mas esse Bruno Mendonça, esse Bruno Mendonça é artilheiro, né? Esse é o bicho é o mesmo, né? Ele é artilheiro, e ainda administra lá o grupo Ronda 24, né? Grupo da Polícia e da Imprensa. Legal, um abraço aí pra vocês, viu? Tamo junto, tamo junto. E por falar em futebol, por falar em vitória, de 7 a 5, rapaz, eles ganharam. Por falar em vitória, por falar em futebol, vamos trazer o Black Boy aqui pra falar. Pra falar de Campeonato Brasileiro, pra falar de Bolão da Sorte, pra falar de Flamengo. Brincadeira, rapaz. Rapaz, ontem mandaram, rapaz, a galera não tem jeito. A galera ontem mandaram a logomarca daquele biscoito, de creme e craque, rapaz. Mandaram pra mim, perguntaram se eu não queria tomar café. Pra mim a rodadação não foi melhor, porque terminou com o Corinthians na liderança. Na liderança. Aí, o jogo de ontem, o Galo se ganha, passa na liderança. O Palmeiras se ganha, passa na liderança. O Campeonato Brasileiro é bom por isso, né? Bem disputado e a gente sabe, até o final dessa rodada, o Corinthians é líder com dois pontos. E pra gente ganhar dinheiro? Pra gente ganhar dinheiro, hoje tem Goiás e Botafogo. Botafogo joga no Rio de Janeiro, a probabilidade do Botafogo ganhar, joga em casa. Botafogo tá passando por uma fase de mudanças, aí então, pode ser que talvez dê Botafogo. Mas, tudo pode acontecer no jogo de futebol. E se você quer fazer uma aposta, daqui a pouquinho, dá bem aqui, ó. Pra você escanear, pra você fazer uma aposta na sua casa. Você vai escanear, vai fazer um breve cadastro, vai colocar lá seu CPF, vai colocar lá seu e-mail e vai colocar seu nome completo. E aí vai fazer um Pix pra você colocar a quantidade. Se você colocar 20, nós colocamos mais 20 em bônus pra você. E assim até 500 reais. Botou 100, recebe mais 100, 200, recebe mais 200. Até 500 reais no primeiro depósito que você fizer aqui no Bolão da Sorte. O Bolão também tem outro detalhe. Você faz a aposta aqui, não precisa que ninguém pague pra você. Você mesmo recebe na sua conta e outra. Se você jogar, a tua mulher não gosta. Rapaz, tu tá apostando? Tu tá apostando de novo nesse Flamengo? Tu viu ontem? Quebrou muita gente ontem, viu aquele jogo? Quebrou a banca ontem, Flamengo ontem. Por quê? Porque o Flamengo, todo mundo tinha o Flamengo como favorito. O Fortaleza tá lá embaixo, né? O último colocado. Mas ó, taca no Flamengo. E é isso aí. É assim que é. Pode ser que daqui a pouco, a cotação de daqui a pouco, bota o Goiás como azarão. Então o azarão paga mais. Se você jogar no que paga mais. Quase ninguém acredita, mas só você acreditou e jogou e ganhou. É assim que é o Bolão. E hoje, tem um amigo meu lá de Aliança, Cururupu. Grande Leonardo, seu Léo, relatou que ontem, na rodada de ontem, ele foi o único que acreditou que o Fortaleza podia ganhar do Flamengo. Jogou e tá feliz da vida hoje. Não precisou ninguém botar na conta dele. Tá ali, ó. A maneira de você receber na sua conta. Júnior, pra encerrar... Rapaz, vão acabar derrubando esses portugueses. Rapaz, ele já devia ter saído há muito tempo. Essa é que é a verdade. Não sou flamenguista. Mas o único português que presta nos treinadores é o do Palmeiras. Esse daí tá na fita. E pra encerrar... Pra encerrar, você fica com o VT do Bolão e entra no clima e daqui a pouco faça a sua aposta. Vai lá! Vai, diretora! Com o Bolão da Sorte.com é só torcer. Se tem bola na rede, tem mais chances pra vencer. Vem, 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 vem apostar. Com o Bolão da Sorte.com quero ganhar. Vem, 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 apostar em vencer. É rápido e seguro, é só apostar em torcer. O Bolão da Sorte.com Gente, ó, briga entre jovem e idoso quase termina numa tragédia, viu? João Pedro tem as informações pra gente. Bota no Aivone. A nossa reportagem vem até aqui as margens da BR-135, já no perímetro urbano da cidade, bem próximo aqui à borracharia do planeta. Porque aqui nesta localidade uma confusão aconteceu envolvendo um senhor já de idade, um pouco mais de 50 anos, e um jovem que, segundo as informações, seria um usuário de drogas e também faz uso de bebida aqui nessa localidade. Ele gosta muito de ficar por aqui. E a informação que recebemos é que esse rapaz costuma a tomar gosto com as pessoas. Passou por aqui, ele já toma gosto. Um senhor passava por aqui no momento quando recebeu insultos desse rapaz. O senhor não gostou nada disso. Houve uma luta corporal dos dois que durou muito tempo. Como você observa nas imagens, gravadas por pessoas que estavam aqui na localidade, o rapaz tentando contra a vida do idoso. O senhor revidou os insultos e agressões deste rapaz e acabou golpeando ele na altura aqui da sobrancelha. Um pequeno corte, mas que ele sangrou bastante, ficou machucado. Mesmo assim ele partiu para cima do idoso. A informação que nós recebemos aqui por parte das pessoas é que esse rapaz já expulsou diversos ambulantes que ficam por aqui devido ao abuso. Ele abusa tanto que a pessoa vai embora. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você já imaginou ganhar R$ 500 em compras durante três meses no supermercado? Legal, né? Muito bom, né? A Pax União vai sortear para os seus clientes mais de 10 vale-compras para que eles possam comprar aí no supermercado com vales de R$ 500, R$ 400, R$ 300, R$ 200. É a campanha Pax Sexta Premiada. Olha só. Sexta Premiada Pax União. Cliente Pax União. Que tal concorrer até R$ 500 em compras durante três meses no supermercado? Para participar do sorteio, basta estar em dia com o seu plano aqui na Pax União e você já concorre. Efetue o seu pagamento ou negociação e já receba um número para participar. Não perde essa oportunidade. São até R$ 500 em compras durante três meses. Pax União. Etenizar memórias é um ato de amor. Para participar é muito fácil, basta você estar em dia com a Pax que já vai concorrer, efetuar o seu pagamento lá, fazer a negociação se você estiver em atraso, tá bom? Sorteios acontecem dia 1º de agosto. E para mais informações, 3232 9899 ou WhatsApp 992 33 0054. Não perca essa oportunidade, porque com a Pax União, suas compras estão garantidas durante três meses. Etenizar memórias é um ato de amor. Grupo Pax União desde 1976. É isso. Gente, ó, você sabe, né? É tempo de celebração e o nosso São João das Tradições já tem data e hora marcada. Você sabe, dias 11, 18 e 25 de junho, a partir das 7h20 aqui na telinha da Difusora. Celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura top aqui do Sistema Difusora. Bora ver? Os compassos dos batalhões, nos giros dos tambores, na alegria que adentra a madrugada. É tempo de renascer, é hora de prosperar. Tá chegando a hora de vibrar com o maior evento do nosso estado. Em junho, São João das Tradições. O especial que renova e aquece o coração de todos os maranhenses. Durante o mês junino, o Sistema Difusora vai estar com uma programação voltada para o São João. TV, rádio e digital num só ritmo, nas toadas da tradição. Fique ligado na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento, topa tudo móveis usados, Uninassal, Biocontrol Saúde Ambiental, Grupo Saga, Golden Shopping Calhau. E um abraço para você, a gente volta amanhã. Que Deus nos abençoe. Até lá, gente. E um abraço para você.